Quer saber como usar o poder da armadura do Admin dentro do Miraculous Hunt? Então clique no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever no canal e deixe o seu like! Basta você entrar no Miraculous Hunt, clicar na mochila e pegar uma poção. Quando estiver em um segundo você toma, você estará sobre o efeito da poção. Assim que começar o minigame, clique no x para parar a poção. Começou o minigame, clica no x e prontinho! Você já pode usar o poder da sua armadura dentro do Miraculous Hunt!